Bom dia, perfeitas! Tô aqui, ó, dando um jeito na minha cara E hoje eu vou gravar pra vocês um vlog que é hoje a formatura do Proerde da Isabela, gente Vou liberar o vídeo pra vocês, tava lendo os comentários E só tenho que agradecer, tá, vocês pelo carinho Muito obrigada, vocês são maravilhosas Sabe, é esses apoios, assim, que faz a gente continuar, né? Então é isso, hoje é sabadão Meu dia se resume nisso, tá? Vou... Depois eu vou lá na Simone, na Simone Mota Aí eu não sei se eu vou passar na minha mãe Não sei ainda Mas eu preciso ir lá na Simone e pegar uns crochês que ela fez pra mim Tô até ansiosa pra viver Faz tempo que ela não faz crochê pra mim Fez só da última vez do sorteio Pro sorteio que eu fiz E que eu nem vou fazer mais sorteio lá no Instagram A gente, eu vou fazer concurso cultural Tava assistindo o vídeo do Felipe Neto Falando que é ilegal, né? Negócio de sorteio Esse povo quer sorteio aí Sete mil reais Três mil reais em um iPhone Essas coisas todas Dizem que não é Não é legal, é ilegal isso daí Eu já sabia porque aqui no YouTube não pode, né? Isso aí a gente já sabe Mas enfim Eu não vou fazer mais Eu vou fazer concurso cultural Concurso cultural eu sei que pode Enfim Da última vez Acho que vocês aqui no YouTube nem ficaram sabendo Eu sorteei Um conjuntinho da Minnie De banheiro Sorteei um lixinho da Minnie Bem fofinho Daqueles que vende na Daqueles que vende na loja da Essô Acho que vocês nem ficaram sabendo Porque eu não anunciei aqui Então o que você tem que fazer, amiga? Me segue lá Entendeu? Me segue lá Gente, cadê meu corretivo? Cadê? Cadê meu corretivo? Achei Então Vocês nem ficaram sabendo, né? Mas foi, gente Foi bafo lá Muita gente participou E tal E eu passo com a mesma bochinha, gente Vou falar a verdade Eu passei corretivo na cara toda Porque esse aqui que eu tava passando É um corretivo da Colossus Que é a minha cor E agora eu venho com esse tom mais clara Aqui embaixo Pra dar uma iluminada Ó Vou dar uma iluminadinha aqui Que eu tô com Aqui muito inchado Ó Já Fica outra coisa Vou terminar de me maquiar Ainda tenho que secar o meu cabelo Ai Muita coisa hoje Meu dia Mas eu vou compartilhar com vocês Tá bom? Então É isso Daqui a pouco eu volto Deixa eu me Me rebocar aqui Né, gente? Já me arrumei Agora O amor buscou uma comida pra gente Vamos comer correndo Já levou a Isabela lá Que ela vai a gente pra escola E a gente vai lá Pra formatura do Proerd Tá? Então Eu vou levar vocês comigo Mas Por enquanto Né, Mi? Ai Que mozinha Vamos almoçar Daqui a pouco E eu filmo mais pra vocês Gente do céu Que calor Estamos aqui Na fila Tentando chegar até lá Tá muito quente Miriam Tira essa blusa, Miriam Não? Gente, tá muito quente Sol fritando E Estamos aqui Pra chegar lá no ginásio A Isabela já tá lá Ela foi com a escola Com a barriga doendo Porque Tinha desacostumado Comer feijoada Essas coisas pesadas E agora Que eu tô Acho que eu tô com anemia, né? Então eu tenho que me alimentar, né? Eu comi E minha barriga agora tá doendo Pra variar Esse prédio aqui, ó Todo espelhado Olha que lindo Gente, eu adoro ele Adoro esse prédio, né? Eu acho ele bonito Gente, é aqui, ó No ginásio que vai ser a formatura do Proerd Os aninhos pelados Os aninhos pelados A Lilia e a E a Nicole Que entra no 90 No caso da sogra dela E a Isabela já tá lá dentro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto